Ei, senhoras e senhores, meu Brasil brasileiro, muito se falou da campanha da Balenciaga, mas ninguém falou de quem fez o fotógrafo por trás da campanha. E algumas curiosidades, sim, informações que são curiosas, que você deveria saber sobre essa campanha. Vamos lá. Antes da gente entrar no assunto, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo o que você já sabe, meu Brasil brasileiro. Eu preciso do apoio de vocês para continuar gravando e criando cada vez mais para este canal maravilhoso que já ajuda quase 4 mil pessoas na data da publicação desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá. Que a campanha da Balenciaga foi um fiasco, todo mundo já sabe, foi extremamente cancelada, extremamente mal recebida pelo público geral nas redes sociais, repercutiu extremamente negativo. Tivemos notas de repúdio de todos os lados, do próprio Demna, da Balenciaga, o diretor criativo, a pessoa por trás. Tivemos vários portais, vários ícones de moda falando mal desse momento da Balenciaga, dessa escolha da Balenciaga. Tivemos um público cobrando de celebridades que sempre se posicionam junto à marca, junto à grife, para falar algo sobre, para dizer. E aí, o que vocês acham dessa campanha extremamente absurda, extremamente problemática? E sim, de fato, é. A gente não tem aqui como passar pano para essa questão. Mas eu quero trazer, sim, informações curiosas, no sentido de que são informações que talvez não tenham sido faladas. Que é, por exemplo, de onde essa campanha saiu? Qual que foi a referência estética e visual dela? E o que aconteceu para o fotógrafo aceitar esse tipo de trabalho? Será que foi o dinheiro? Quanto será que ele ganhou nessa campanha? E tudo isso a gente vai falar aqui. Bom, existe um site chamado Petapixel, que eu acompanho há algum tempo, é um site gringo, né? Que, de vez em quando, eu trago alguns notícias, alguns artigos deles, eu transformo em vídeo, faço uma tradução mais livre para o BR nosso aqui, faço uma adaptação, uma coisa ou outra, e trago as informações. E o Gabriele Gallembert, esse sujeito aqui que está aparecendo para você, foi o fotógrafo responsável pela campanha da Balenciaga, E ele já destacou aqui, logo no título da matéria, né? Eu fiquei com medo, eu tive receio de nunca mais trabalhar novamente. Pois sim, ele depois dessa campanha recebeu várias ameaças de vida, né? Pessoas mandando mensagens de ódio, várias problemáticas mesmo no Instagram pessoal dele. E, enfim, o cara ficou aí numa situação extremamente acuada. Mas como é que essa campanha que tem lá as crianças interagindo com os acessórios de BDSM, alguns itens da Balenciaga mesmo ali dispostos organizadamente, de uma forma bem perfeitinha, né? Tudo bem separadinho, né? Colocado, sim, bem ali à mostra sobre uma mesa, sobre o sofá, sobre a cama, enfim. Essa campanha da Balenciaga, ela tem como estética um projeto do próprio Gabrieli, e talvez daí surgiu o convite para ele fotografar essa campanha. O Gabrieli, que eu vou colocar aqui ao lado, ele mostra na matéria um projeto que ele tem fotográfico chamado Toy Stories, né? Histórias de Brinquedos, que é basicamente essas fotos aqui. Estão várias, vão estar passando aqui do lado de vocês, né? A matéria rolando, que são as crianças em situação de casa, uma situação bem doméstica, bem à vontade ali, posadinhas em cima da cama, em cima da mesa, em cima de um banquinho, com alguns ali dos seus brinquedos favoritos, da sua coleção de brinquedos, os seus momentos felizes e divertidos ali dispostos. E a campanha da Balenciaga tem exatamente essa estética, só que, infelizmente, os itens escolhidos não cabiam no contexto infantil. E a gente sabe, sim, que a Balenciaga faz muita coisa com essa intenção de chocar, só que, dessa vez, passou do ponto demais. O Gabrieli também tem um outro projeto, que é um desdobramento desse do Toy Stories, que é o The Americans, que são, assim, as coleções de armas de alguns americanos que ele vai fotografando, como essa foto que está aparecendo aqui do lado, ainda nessa mesma estética da pessoa, do sujeito, do indivíduo, seja uma criança, seja um adulto, com os seus itens favoritos dispostos ali na cena. A gente tem ali a história dos brinquedos, a gente tem a história das armas. E na campanha da Balenciaga, que seguiu como referência, inclusive convidando o próprio artista responsável a fotografar, colocou os itens infelizes aí que não cabiam na situação. Mas por que, meu Deus do céu, que um fotógrafo profissional, que tem um projeto bacana, bonito, bem resolvido, aceita esse tipo de trabalho? E aí o Gabrieli abre pra gente valores que valem pra você ficar atento e saber aí quanto é que, mais ou menos, a galera tá pagando por um projeto, por um trabalho como esse. Na gringa, né? Claro, só falar aqui de números gringos, mas que você pode adaptar e trazer pra realidade do nosso país aqui, de alguma forma. Vamos lá. Ele fala na entrevista que, assim, eu sou um fotógrafo documental e esse foi o meu primeiro trabalho trabalhando para a indústria de moda, né? O primeiro trabalho dele trabalhando com uma marca de moda. E olha só, o cara tem a oportunidade de primeiro trabalho dele, sempre é uma das maiores grifes do mundo. Uma marca extremamente conhecida, que tá sempre na mídia, sempre hypada, sempre sendo mega falada. Qualquer um de nós veria isso como uma extrema oportunidade. Seria um convite de encher os olhos. Mas não para por aí. Ele abre aqui nos números dele que, como um projeto, como ele é um fotógrafo de projetos documentais, né? Tem essa coisa mais da estado da arte mesmo, essa reação, essa relação. Ele fala que, Eu aceitei esse trabalho e tenho que ser muito honesto e dizer que foi pelo dinheiro. Eu trabalho em projetos documentais. Para os meus maiores clientes, os maiores clientes desse segmento que o cara já trabalha, o máximo de ganhos que ele vai ter vai ser 500 dólares por dia. E muitas vezes é viajando pelo mundo, várias questões, longe de casa, parará, parará. E o orçamento máximo dele vai ser de 500 dólares, quando bem pago, beleza? Não é todo o trabalho que ele faz. Quando bem pago, ele ganha 500 dólares por dia num trabalho. Então imagina só o desgaste que é. Parece muito dinheiro para mim, para você, talvez 500 dólares, meu Deus. Mas vamos para a realidade do cara que mora nos Estados Unidos, vivendo os custos de vida dele e tendo a realidade de vida dele. Talvez esse número seja muito pequeno, porque um fotógrafo de moda, por exemplo, pode ganhar. E aí ele confirma isso para a gente logo em seguida. Ele fala assim, Então, a Balenciaga chegou e me convidou oferecendo 20 vezes mais para produzir essa campanha. Ou seja, meus amigos, aproximadamente estamos falando de 10 mil dólares para fotografar essa campanha. E ele falou, não é fácil dizer não. Com essa quantidade de dinheiro que a Balenciaga me pagou, eu pagava um ano do aluguel da minha casa. É uma delicadeza, galera. É uma delicadeza muito grande. Para qualquer profissional, esses números são extremamente sedutores. E talvez, não por mal, não quero passar pano para o fotógrafo, tentando fazer leituras do que pode ter acontecido. Talvez vieram para ele com um convite meio velado, dizendo, Ah, a gente gostou muito desse seu projeto, tal história, achamos incrível e tal. Queremos fazer uma adaptação dele e produzir algo nessa linha para a nossa campanha de marketing aqui da Balenciaga. A gente vai ter crianças, vamos ter alguns objetos e tal, e tal, e tal. E o briefing talvez ficou por aí. Ficou nessa etapa. Quando chegou talvez no dia de produção, quando já estava muito próximo disso, passaram as informações para o cara de exatamente como seria. E talvez ele não teve nem tempo de reação, ficou naquela delicadeza, Putz, é o meu primeiro trabalho. O que é que eu faço? Eu preciso da grana. E aí, no final, todos vocês já sabem o que aconteceu. Mas o intuito desse vídeo, é claro, é trazer para vocês essas informações numéricas, afinal é um canal de fotografia que fala de valores, de ganhos, gastos e tudo mais relacionado a isso. Eu acredito que essa entrevista, essas informações aqui, podem ser muito interessantes para algum de vocês. Sei lá, tem muita gente que tem o sonho de repente de sair do país, de viver da fotografia em outros locais, e talvez não faça ideia dos números, qual que é a realidade. E nesse vídeo aqui, a gente acabou trazendo aí algumas informações, infelizmente, num contexto problemático que foi a Campeonato Balenciaga, mas não deixam de ser informações de mercado. Se você acha que esse vídeo aqui foi interessante, foi curioso, não deixe de enviar ele para mais um amigo da fotografia, ou alguém que também não tem nada a ver com isso, mas que poderia gostar bastante dessa informação, beleza? Se deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e tudo o que você já sabe, meu Brasil brasileiro, eu preciso do apoio de vocês para continuar gravando e criando cada vez mais para este canal maravilhoso que já ajuda quase 4 mil pessoas na data da publicação desse vídeo. Muito obrigado mesmo.